E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, rimas, flow HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, então a gente vai fazer o seguinte rapaziadinha, bora reagir às melhores batalhas em, mais 30 minutos, bora, 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 bora. Por que não pente e a gente desliza? Enquanto ele fala, rouba sua brisa, postando pra você, mano, que eu tenho as cartas e analisa o jogo, porque eu sei que você também gosta de jogar, mas meu parceiro aqui não adianta, porque nessa banca eu vim te desbancar, pete do louco, porque quando ela voltar na sua mão você vai querer enverar, mas meu parceiro sabe que aqui não adianta você temperar, porque o bagulho é louco, pai, eu tenho duas opções, só o meu escolho, você pode pagar de faca, sua panela, acho que eu tenho um molho. Cê disse que minha missão era morrer, e aí cê disse que ia matar, ia ser você, por isso parceiro eu vou te matar, e se minha missão é morrer, é a primeira que eu vou falhar, desculpa te dizer, cê desacredita até do gente, e por isso mano, eu te bato, né gente, né gente, se liga que cê apanha magrão, pode rir, que vai no desacredita, não. Cê apanha magrão, pode rir, que vai no desacredita, não. Se pode eu to pegando aqui você é um batidão, ele falou até que te espanca minha banca, por isso agora mano, vejo que seu cu tranca, porque eu sou tranca rua, e eu sou mais esperto, e na banca, aposto no preto que é tudo certo. A serviço de Gode, trazendo a mensagem, eu me sinto até um apóstolo, mas não vou cair nessa idipode, hoje eu quero rimar sem rótulos, eu não quero me rotular, quero quebrar a sua, só rotular. Você tá com a voz meio rasgada, se for pesquisar deve tá rotular, por isso que agora eu solto o tanhão igual a rotular, e é por isso que não adianta mano, que agora me intitula, até porque não é Gode o Gode, é o Big Mike que faz a carreira, eu não tenho rótulo, que eu não sou produto, dono do mercado, tem a prateleira cheia. De mantimentos, rimas que não são vencidas, rimas novas que eu solto na hora, você pode ir para que elas não são batidas, você tá afiado com a espada, só que agora na frente você cai, você trouxe até sua espada, e na sua frente sou afro samurai. Então você perde essa semana, cantinei o cara que matou seu pai, ou seja, eu tomei na sua bandana, de mim ser minha mãe, que eu tô de pena decifrando, você tem uma canta na fiada, só que eu sou rator e ranço, sem medo, ou seja, eu, só poesia sim, por isso que a poesia, ela instala de mim. Onde eu tô é uma festa, toda festa feliz, então eu lhe apresento hoje o Projeto X, você saca, você vai me sacar e te ataca, eu tô pra te bater, porque pra mim seu babaca, eu tô nessa porra aqui, para tirar a onda, você tem prateleira, você que vende, mas eu que tenho o poder da compra, você tá enterado, tu é muito fútil, e se tu tem uma prateleira e ninguém compra, então teu produto é inútil. E o que? E o povo clama, o povo pede, e os caras rejogam como, um xizinho pra cima, terceiro round e não ganha! Quem quer ter sorte? Vai vir no sangue! Sorte! Vocês quer mesmo? Então começa, certo? E quem quer terceiro round e cabuloso grita assim? Chora! Cora! Deixa eu te dar uma festa de todas as vozes do poe ha ha ha! Vem, 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 vai levantar a mão! Vai levantar a mão, ho ha! Eu amo o rain! Eu faço o rain! Eu quero ver matar esse cara, velho! Eu estou tudo no tempo! Eu não! Eu faço! Eu quero ver matar esse cara, velho! Então vem, vem, vem. Vem, vem, vir, vem, vir! Mata ele, cara! Pede, cara! Minha voz tá roca de eu fazer rima De eu espalhar isso aqui nessa rotina Minha voz tá rasgada, isso não é uma falha Quanto mais ela se rasga, mais ela se espalha Se rasga, mais ela se espalha Mais eu poderia rasgar até a folhinha da batalha É o projeto X, com essa rima vocês gritam Festa estranha, com gente esquisita Tudo não tá legal, pelo jeito meu pivete Esse cara tomou um pau, festa estranha Com gente esquisita, é a festa que eu gosto Não é batalha de rima Não é batalha de rima Eu amo essa festa e mão pra cima Eu também amo as batalhas de favela Mas eu cheguei na sua festa como um bolo é só pra vela Vai, o meu bolo eu te dou um bolo Aí meu mano, para mim você é um tolo Só que nesse caso eu vejo Você pode ir a só pra vela Mas o aniversário é onde tem desejos É desejo, é isso que eu vejo Sua rima fraca, agora é o desejo Por isso que eu tampo e eu almejo Igual o TZ, vadia Fala pra mim aí qual é o seu desejo Ah, eu até queria dizer o meu desejo pra você Mas você não é um gênio e não vai me conceber Você tá esperando Quando no clima o gênio tem três desejos Eu te ganhei com as minhas três rimas Eu sou o gênio da realidade do jogo voraz O que sai da lâmpada e fala Filhão, corre atrás Até porque eu não tenho a questão pra relaçar o desejo Nem com a dana do dragão Então é isso Fechou, fechou, fechou Tenho um rap improvisado Você não passa aqui no neném E nem no verso improvisado Por causa que na verdade eu não preciso de dinheiro Nem na rima eu sou diplomado Você entende que eu faço agora, irmão Porque eu tô na improvisação Você tá ligado que eu já sigo agora Por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora que a rima é boa Você tá se titulando de tudo A noite que me passa agora Por isso que eu quebro esse cara, meu mano Que ele não aguenta Fica cheio de deboche Só que na minha frente não tenta Por isso que eu quebro esse cara, meu mano Você tá ligado aqui no cerebelo Ele tá só de ser chamado de japonês E aí vai cortar o cabelo Não é verdade, isso não é verdade Você calma, carça, que agora eu bato Mano, eu já chego na sagacidade Então você calma, você falou de Enem Por isso, mano, você é meu aliado Realmente você falou de Enem Queria batalhar, mas chegou atrasado Então fala que eu pego o que eu faço Que eu faço isso daqui, meu mano Você sabe, você vira freguente Até porque, sabe que eu rimo Hoje aqui é minha vez Eu me intitulo Só que hoje vai pra bala Hoje vai ser 3, 2 a 0 Novo rei do Tchulala Então, você calma Já bato na mensagem Você calma, mano Que essa vai ser a modalidade Já bato nesse mano Hoje em suas pernas treme Atrasado do Enem Contrulino virou um meme É Tchulala, Tchulala, Tchulala Jurado, jurado Então, em 3, 4 Yeah, yeah Mãe satisfação Sei que o nosso bloco na aldeia Na rosa é 1 a 1 Ou seja, eu não tenho nada a perder Não te considero um adversário comum Eu sei que eu também vou dar um zoom Você tá ligado, parceiro Eu vou dominar o universo Sei que ele é todo rapido O japonês, mas No seu mundo eu sou frente reverso Fim Pra casar o mal para o seu bem Fim Casar o bem para o seu mal Pô Você tá incomodado com o panente Na sua frente ou com o instrumental O rock zerou, amigão Você tá ligado Você para na palma da minha mão Mesmo palco Mesmo a tabela E também tango com o mesmo Nike, Nike na mão Oh, Nike mesmo Vou fazer minha rima Vou desenvolvendo Mano, nessa picadilha Mano Isso não é pica-pumo Nem sabe nem coração Você trocou com a espadilha Eu não trocou bem com a espadilha Mano, você sabe que isso aqui é um ataque Se você não gostou das minhas rimas Depois que você perder pro Apolo Chorar no zap Você já tá ligado que você não tem a manilha E por isso mesmo você também não tem levada E por favor, manda Eu vou pedindo pra família No vídeo vocês podem dar uma baixada Que eu aumento o nível Aqui nesse lado E você já sabe que você não te destaca Você falou que nosso placar tá um a um Enquanto você conta pra caro O Apolo só vem pra amassar sua placa E foda-se Eu não vim pra contar nem vantagem Eu não vim pra contar quantas Eu ganhei Eu só vim pra fazer o meu verso Você já sabe mano Que nessa arte o Apolo Que é o sensei E eu liderei Você sabe mano Que isso aqui é um encontro Aproveita mesmo Que o ranking zerou Que é o único lugar Que o Lanterna e o líder Vai conseguir o mesmo ponto Que vai dar pancada Mas na verdade Sua consciência tá enganada Eu sei fradinho Que você é um adversário forte Você é o brabo Só que eu sou a prova da norte Não importa Você não entende que na verdade Você não é inteligente Só que na verdade parceiro Você é prepotente Você quer ver um caminhão Melhor sair da minha frente Se machucar Mas é legal Que eu o beat Vira e eu mando no instrumental Pode falar Pode rimar Que eu sei que você tem bola no pente Só que prepara Que eu quebro todos os seus dentes Eu sou o brabo Você é a braba Mas você é no rimo Que eu rimo Então você se contenta Em ser um prado feminino Não sei o que você tem a falar Pra me dar pra você tomar bala Eu sou o brabo Você é a braba Eu sou o prado Você se acha prada Pra você analisar Porque o prado vai bater em você Você tá ligado Que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado Que falta misto Tenho de disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater E vou bater fazendo rima É o Faustão Eu sou o dono do programa Você é minha bailarina Facilmente eu te mato Mano Você sabe que aqui eu indico Eu tô fluindo como o oceano Mas hoje eu não sou pacífico Porque você falou de semideus Sim, eu era um poeta bíblico Mas dos homens vieram pra terra E hoje por Deus Eu sou um totolírico Para te mar Toca essa lírica Para entender Sou rima empírica Você pra mim É um laranja E essa é a diferença Da lírica cítrica Porque eu garanto pra você Que é fraco E na verdade você é maluco Você é uma laranja Só que do freestyle E eu que você é um puro suco E vou subtrair Porque é que você é Com qual? Eu tenho vitamina B Depois eu tô com a célia Com o segundo sol Demorou, 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 demorou Imagem 3, 2, 1 Não, não me acho um deus Só que ainda tô raiz Eu tô abaixo de Deus Mas acima dos MCs Primeiro ele falou Que Deus escreveu meu destino Que eu não ia ganhar E que não tava sorrindo Tá amarrado em nome de Jesus E do seu dado Falso testemunho Ao Valdomiro Santiago Por isso você fala Não é sujeito homem Não usa Jesus Pra querer exaltar seu nome Realmente Tá amarrado em nome de quem já nasceu Em nome de Jesus E do que ele escreveu Tá amarrado em nome dele Isso você entendeu Tá escrito nove estrelas Então vai reclamar com Deus Pum, 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 pum Que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é o Zé Polvinho Quem se dizia a voz do povão Aí mano, você tá me salvando E querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo, nem vi sua seme Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora, mano, que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final, é com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorrisse Ser corrigido Não sujeite a correção Você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira As vezes é panela As vezes é só uma punch O Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim? Fecha meu Instagram Eu vou pensar, vou dizer Tenho flow pra subtrair Não, pra fazer Eu sou como a caixa ao banco do RF Mas essa surra é Itaú Porque foi feita pra você Sou fiel, eu garanto Que não tem como Eu sei que eu Sou bom fazendo rap Eu falei de banco Sou como o celular Tranquilo e fiz esse nível Você não vê na sua espécie Porque eu sei que você não tem Um freestyle da forma agrária Terremia agropecuária Você não tem evolução É Darwin, só que contrária Se for uma forma Que não vai evoluir Não tem como Você discernir Se um dia Um por cento Você evolui Mas falta quarenta por cento Pra se tornar MC Na verdade Não faltam esses quarenta por cento Quando fala de panora Eu considero pujicanga Quando você fala de espécie Com a espécie Você compra essa pandora Que eu faço a minha miçanga E é por isso que eu não disse Tá na corda-bamba Quando você fala A situação nós analisa Se você tá fazendo isso Por quem sonha Então agora a gente mostra Quem mandou onde você pisa E é por isso que você veio Pra batalha de rima Que você disse Que aqui é seu lugar Só que nesse lugar Onde você tá tentando conquistar Eu vim mostrar Quem veio pra contrariar Aquilo que você pensa Que te faz crescer Aquilo que você pensa Que é o R.A.T. Pois quando você chega Naquele que é seu lugar Você entende que tem vários Sonhador que nem você Só que no verso Você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses cara Vai perder Sabe por quê Que você é mó defente O Barreto salva a vida Da plateia O Breno E o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha Meu mano Acho que você tá sem apetite Você pode tentar Arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço Com esse beat Você tá entendendo Meu mano Essa derrota Vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar Um branquinho na minha mente Porque nego chucro Não fecha com branco bobo Mano A gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode Errar na rua Caso contrário A gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou Até o fim Aí eu gui Cê treme a perna na minha frente Parece que o negro Não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala Eu tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou Tiro de borracha Eu que sou mais preto Tomei tiro de verdade E alguém Você matou os guarulenses É No regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor Não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém me lhe dere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey 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 Vou 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 Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra B-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores Se falta do arco-íris Ai, 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 ai Eu me sinto como fosse na anatomia Cada rima que eu mano atingi seu miocádio Até porque nem sei o que pra FIO ser o osso Na batalha o seu sou vai tocar numa rádio Por isso mano na batalha eu não sou tardeo E não adianta porque o outro no caminho Você tinha dito na batalha que vai matar E toca Raul Você é o Raul Gil Pega um banquistaia de mansinho Não, eu sou o Renato Russo Por isso que você perde vacilão Foi o Renato Russo que eu matei O tal fio raro alemão E é por isso que agora entende Como eu nunca deixo pra depois Você que quebra meu osso, caralho E esquece que eu sou o calcetran B2 Mas só que eu te atropelo Verdade revela o que eu chego e congelo Você falou que você é o calcetran B2 De D2 eu sou o Marcelo E não adianta ganhar seleção Você não pegou a minha visão Renato Russo, tu é Aragão Pois combina por ser um trapalhão Realmente ele é meu mano Só que eu sou um trapalhão comum Eu sou o que mais se destaca é o protagonista E meu nome hoje é Mussum É por isso que você corre a Cacild E agora sabe que você morra Se é D2 então eu dou 20 Então libera a maconha nessa porra Libera a maconha Mas só que você tá de brincadeira A sua rima é que vale a maconha Porque não é moderno, é brisa passageira E não adianta, eu não te mato Você já sabe que é limbo infalível Minha rima adianta o nível É porque de um lado é Mussum, de outro é o míssil É que você tem Alzheimer E você tá falando besteira Minha rima é que vale a maconha Porque tá salvando sua família inteira Você entende qual foi a tinta Por isso que eu mato você Sou maconha, só que não dá seda Minha aversão é o óleo CBD Pode ser o óleo, só que eu te molho Quando eu tô rimando, mano, clima e você é um animal Ei, que eu te mato, sabe qual é o nome? Nome da minha erva medicinal É roda cultural Ela não tá no seu beck, não tá na seda E não adianta, mano, agora essa é sem graça Eu não preciso de um beck, nem preciso seda Eu só preciso de um microfone, de um prazo nessa parça Ah, eu te passo nessa parça Nem entenderam e gritaram assim Isso é maldade, eu não entendi O que você agora falou pra mim Porque você aqui é vacilão Acabou mando sua construção Uma maconha e chapa de cena Pra ver se melhora sua dicção A batalha de sangue Tem o ataque e resposta Então procure sua morada Porque a minha tá nas costas Tá entendendo? Minha morada, mano, tá aqui Porque minha morada é batalha É o casco e a mente do MC Tá entendendo? Construtivo Então melhor você responder Pois quando eu abra minha boca Eu te procuro, você vai se esconder? Não Tô na sua frente mantando, mano A rima que é a verdadeira Você achou que eu ia correr Só que eu falei pra você Que eu não tô brincadeira É sua mochila nas costas E agora você já vem frisa Meu parceiro, seu túmulo Vai ser logo essa caixa de pizza Ele quer pagar que é o ator Ele quer ser o personagem Só que aqui em cima você ultrapassou Mano, você errou a sua contagem Por isso mesmo eles querem pagar Que é a tartaruga ninja Quanto mano que eu conto em oito pedaços E enterro na caixa de pizza Sem maldade ver, não finja Ele falou que o nosso túmulo É a caixa de pizza Não tem problema Eu não me engano Tô disposto a morrer Dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike É mais do que cê pensa Morre pelo que ama Odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo Que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza Rimas, hoje é rodízio Mas cês já vieram em pedaços O que você fez deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou rapaz Tentou ser mais pra frente E ficou mais pra trás É a caixa de pizza Eu tô querendo mais A borda hoje otário Vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais Os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra No meu corpo encontra paz Esse cara disse Que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso É isso que move a gente É isso que move nós A rima O beat A presença E a nossa voz Só que aqui Não adiantou contar com os amigos Cê vai viver pra sempre Depois da rima É pro Jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem Não tem problema Cê só decora Aqui tem a caixa de pizza E a de Pandora Barreto Eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama Assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga Era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé E eu rimo pela fé Eu sou caixa de beat Sou caixa baixa Hoje você toma um soco Na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz Explode essa caixa de show Explode essa caixa de show O Apolo no rebaixa Ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Cê vai viver pra sempre Aê do pré Rimando assim Vive pra sempre Na sombra do JP Ai, ai, ai Ai, ai, ai Falou de cana, eu quebro suas pernas e cê fica banco Mas eu causo a morte, a manco, a manco com MC de suporte E ele é fora do eixo, carai cê manda mal Cê quer apelar comigo, só rima na capital E só falou besteira, a rima foi fuleira Disse que o lobão não dá na prateleira Não sou da prateleira, do interior pode ir pra É, puja a região que cê não tem coragem de pisar Seu fraco, por isso que aqui sua perna treme Profissional que conseguiu ser pior que a KM Tô fraco, te bato no terceiro round Você nunca vai ser um cara que é underground Só que infelizmente grafite ficou na sede Já que você é grafite, vou te jogar na parede E te ensinar como que se faz um verso Eu sou só uma estrela, olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre que manda no bum-bap Hoje eu te mostro que Guarulhos não é só trap Ah, a improvisada, eu sei que não é só trap Mas respeito o Kaiçara, grafite na parede Cê faz a sua parte, pega todo meu sangue No muro eu faço a arte, tá suave fruta E eu te mostro a rima boa Eu provo que em bum-bap meu nome não é à toa Até porque meu mano, você se fudeu Estrela solitária, você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi, mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê, você tá morto também Ou seja, você tá fudido Agora eu me apresento o menino negro O sexto sentido O sexto sentido, você arrumou trenta Senti seis beats e toque a sétima trombeta Você não entendeu que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha no bum-bap eu sou a nona E eu sou muito mais que a besta Hoje na batalha da norte e nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é bom, otário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Cê morreu, só manda o próximo Quer dizer que eu sou um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembra até do Samuel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia ninguém precisa de padrão Mas tá suave que eu te mato na rima Rap não é trabalho Mas com rap nós abre firma Faz barulho, batalha da norte Eu cresço percebo que é um funeral Se não atira direito no degrau Fazer meu verso no instrumental Cada bala eu tiro de farapau Nunca perco o endereço Sabe mano, esse é meu preço Independente Boto minha vida no jogo Porque eu tô aqui É desse começo Eu passo perto O cabelo de cada cor Essa é a dupla do arco-íris Ou não, não Tô uma turra bem divertida Hoje cê vai ser uma derrota bem colorida É a dupla do arco-íris Só na faixa de Gaza Aê, pô, nem maldita É hora de voltar pra casa E as rimas tão cortantes Cê sabe que cê perde Independente não ganhar da gente Um slurp e um slurp e um slurpante Demorou, mas agora Você é só um sequela Porque eu sou o preto Que falta na aquarela Cê escutou o beat A rima tá tranquila A gente quer mulher pra caralho Ela não ama, ela desfila Muito obrigada, moleque Você é maravilhoso Ele é maravilhoso Cê sabe que agora manda escarrilho Você rima tão ruim Que na batalha eu tive Que troca de filho Por isso Que agora Você tá me dando pra de cá Eu me preciso falar muita coisa Que eu sou sua mãe Cê vai me respeitar É, tem que se respeitar Porque você é muito improvisado Já quem tá gostando De você é o arrombado Entendemos eu Esse tiro foi rejeitado Eu sou a original E o otário foi adotado Tá ligado Essa daqui vai ser a função Pelo ser reprimo improvisado Você não valeu a minha gestação Pensa do meu mano Cê sabe que eu sou sagaz O teu karma É, eu faço o verso E é na palestra Quando o gato volta Pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou preocupando Que ele não elabore do quem? Até porque eu vou batendo E você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS? Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou o meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego o epazem do Rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda baixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque, cadito! E aí? Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi o dinheiro de você E eu perdi pra ela Seu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada, doutor Repetiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu tô sanguiz A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho Caralho Eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois é o que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué Eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim Ah Pelo amor de Deus Aqui agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala a sua boca Que engole o choro Mata ele tio Mata ele Vem rima Três Três Dois Cê pode falar o que cê quiser meu parceiro Por isso que hoje eu tô nação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é cafolinha E nós aí no campeão Faz muito barulho Faz muito barulho Sem o rap E tá tudo mais tarde Demorou Mão o instrumental Ai de novo O chamo eu Nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu for campeão Cê me assiste pela internet Cê me assiste pela internet O meu papel Ou quem sabe tu vai pro nacional Lá no bolso do Neo Ai caramelo Parar de ladainha Rimou contra o 90 E cê parou na carrozinha Aí dá foda Toda vez essa esponte que é louca Só fala dos outros Tira o ovo do Neo da boca Marem sem maldade A rima do 90 Que foi usada pelo Zez Uma rima boa Inventa Não, 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 não Porque cê tá no foroso Cachorro que late muito Só vai parar no meu bolso Independente Esse é o esboço Cachorro late um tanto Lá na frente Que perdeu o teu pescoço Lá Vai bater no tatame Aqui é dois vira-lato E dois cachorros de madame Então agora respeita o tatame Cê só grita Cê tá Travando pra caralho Serem pimpane Falou que eu também travando Que legal Olha o magrão novando Tomando um pau Aqui nesse potencial Falou que travou Depois que a vó Verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro e sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Tô com os caras Cês não tem potencial Cês não tem potencial Cês não tem potencial Não tem potencial Cês não tem potencial Esse manu tá perdendo Porque não é maloqueiro Por isso o meu irmão foi dinheiro Irmão, posso ganhar o nacional Tu tem que ir chegar primeiro E você quando chegou? Aliás, ele foi, mas esse cuzão nunca ganhou Mas e aí, hipocrisia? Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou No filme da minha cara O round inteiro ainda não mandaram uma rima rara Eu nunca fui pro nacional Você é baba ovo Então vai lá esse ano pra eu te espancar de novo Então rapazadinha Foram exatamente 32 minutos Rapaziada Agradeço você de coração Pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui Agradeço você de coração A última batalha que foi do MT Imagrão vs Chamuel e Dubai A última batalha que a gente reagiu Depois tivemos aqui Batalha especial Ragnarok Que teve do Lindo vs Chamuel Depois outra batalha que a gente reagiu também Mais uma vez aqui A dupla do Chamuel Contra a dupla da Levisc, né? Levisc, Black Panther vs Dubai E Chamuel Novamente a gente reagiu aqui Outra batalha nessa mesma edição Também mais uma batalha do Ragnarok Aqui de quarteto Essa aqui destaca que teve, né? Grafite vs Barreto A outra que teve aqui também foi aqui do Yung Na Ana Rosa Também do quarteto aqui também Ragnarok Tubarão vs Croi A outra também que a gente reagiu também foi que Foi Japa vs Sofia Prado vs Croi Prado vs Maria Apolo A gente só tem uma batalha aqui do Nicolas Aqui também vs Lino É isso rapaziadinha E a primeira que a gente reagiu foi do Magrão vs Croi, né rapaziada? Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho Tamo junto É nóis Falou